Olá pessoal, vamos dar sequência aqui a nossas videoaulas sobre teoria eletromagnética sobre o professor Tiago Castro do Instituto Federal de Brasília até agora se vocês estão acompanhando as nossas videoaulas a gente já falou sobre lei de Coulomb e o princípio da superposição são dois tópicos bem importantes para a gente aí dando sequência a esse conteúdo agora a gente vai ver algumas estratégias para facilitar o cálculo do campo elétrico de uma dada distribuição de cargas então para isso a gente vai calcular divergente rotacional de campos eletrostáticos e aí a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é calcular o divergente e aí a gente vai chegar na lei de Gauss que é a nossa seção 2.1 até agora, pelo que a gente já fez a gente a princípio teria todas as ferramentas para conseguir calcular o campo elétrico de uma dada distribuição de cargas a gente poderia aplicar por exemplo essa expressão aqui que é para uma distribuição contínua de cargas, que é um caso mais geral e aí a gente conseguiria cumprir o objetivo, que é calcular o campo elétrico só que essa integral que aparece, essa aqui de volume ou as outras de superfície e de linha elas dependendo da situação vão recair em casos bastante complexos a gente vai recair em integrais bastante complicadas de se resolver então existem algumas outras estratégias para a gente conseguir resolver alguns problemas que não são tão facilmente solucionados usando essa integral que eu estou selecionando para isso a gente tem que falar um pouco mais sobre o campo em si, sobre a representação dele em termos de linhas eu fiz aqui do meu lado esquerdo uma representação aqui do campo elétrico reparem que nessa representação que eu estou fazendo, eu estou colocando aqui em azul essa bolinha azul aqui é uma carga pontual então tem aqui uma carga pontual e essas linhas aqui em verde estão representando o vetor campo elétrico em cada um desses pontos reparem que elas vão diminuindo à medida que a distância aumenta porque a gente viu que o campo elétrico é proporcional a 1 sobre r² então isso a gente já sabe uma forma que a gente sempre representa esses campos é através de linhas de campo que é o que eu tenho aqui na minha direita como que funciona essa representação de linhas de campo? eu não tenho as setinhas separadas como eu tinha na esquerda eu tenho algumas linhas contínuas e a forma que a gente usa isso é da seguinte maneira primeiro essas linhas elas têm um sentido, a gente sabe então por exemplo, nessa representação que eu fiz como eu tenho a setinha afastando dessa bolinha do centro que é para ser a carga aqui eu tenho a minha carga então eu estou falando de uma carga que é positiva isso a gente já sabe lá desde o ensino médio agora como que eu entendo isso? a forma da gente entender isso em relação às intensidades já que a intensidade não está representada no desenho da direita como está no da esquerda reparem que no desenho da esquerda o tamanho das setas vai diminuindo na medida que eu me afasto aqui na direita não tem isso como que eu represento a intensidade aqui? eu posso imaginar isso em termos de uma densidade de linhas então por exemplo, se eu faço nesse ponto aqui um círculo aqui está passando uma linha por ele se eu faço um círculo do mesmo tamanho aqui mais próximo da carga eu já estou passando duas então quanto mais linhas passa por essa área eu entendo que maior a intensidade do campo elétrico nesse ponto essa é a representação das linhas de campo e se a gente desce um pouco para o outro caso que eu tenho duas cargas então aqui eu desenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa essas linhas de campo, como a gente sabe elas vão sair da carga positiva para a negativa as linhas de campo não podem se cruzar porque eu teria para cada um desses pontos eu teria dois vetores campo elétrico possível a gente tem que lembrar também que nessa representação se eu escolho um ponto qualquer como esse aqui, por exemplo o vetor campo elétrico nesse ponto é tangente só para relembrar e aqui também fica claro se eu fizer, por exemplo essa ideia da densidade de linha se eu faço uma circunferência desse tamanho aqui tem duas linhas cruzando essa área se eu faço uma circunferência mais ou menos aqui vou fazer do mesmo tamanho aqui mais próximo da carga é para ser do mesmo tamanho eu tenho mais, eu tenho três linhas então isso significa que o campo elétrico nesse ponto aqui é maior do que nesse ponto aqui deixa eu pegar no centro essa ideia das linhas de campo uma estratégia que a gente usa para conseguir trabalhar com esses conceitos é a gente calcular o fluxo do campo elétrico em uma área o que significa isso? eu desenhei uma área aqui vai ser um retângulo eu desenhei ele em perspectiva e aí eu tenho essas linhas verdes que são as linhas de campo elétrico cruzando essa área o que vem a ser o fluxo do campo elétrico? que a gente representa aqui o fluxo do campo elétrico ele vai ser uma integral em uma superfície do campo elétrico produto escalar DA o que eu estou querendo dizer com isso? então no desenho que eu fiz o meu DA é esse vetor normal essa área ele aparece aqui também na integral e o vetor campo elétrico para esse ponto ele estaria tangente mais ou menos aqui então para cada ponto dessa deixa eu fazer de outro acordo para cada ponto aqui dessa minha área eu teria um produto escalar entre o campo elétrico e o DA eu faria para toda a área por isso que a integral está representando eu somo esses produtos escalares para toda a área eu tenho o fluxo do campo elétrico em uma área para que isso ajuda a gente? então vamos descer mais aqui isso ajuda a gente na seguinte maneira eu desenhei três situações nessa primeira aqui eu tenho essa primeira eu tenho uma carga negativa e eu estou representando o campo elétrico para ela nesse segundo caso que é esse eu tenho aqui duas cargas uma positiva e uma negativa e no terceiro caso eu desenhei eu desenhei aqui duas cargas positivas e o respectivo campo elétrico então se a gente for imaginar se a gente for fazer aqui por exemplo desenhar uma área qualquer repare o seguinte para esse fluxo que eu representei eu imaginei uma área quadrada mas o interessante para essa nossa abordagem é falar de áreas fechadas então imagina que por exemplo eu faço uma área fechada aqui essa área fechada vamos imaginar que seja aqui uma esfera então do jeito que eu representei eu tenho nessa área fechada eu tenho uma linha de campo entrando aqui nesse ponto vamos imaginar e eu tenho uma outra linha entrando aqui e essas linhas elas saem do lado de lá tá certo então entraram duas linhas ok saíram duas linhas né reparem que essa área que eu desenhei ela não engloba nenhuma carga tá mas se eu faço a mesma coisa aqui deixa eu apagar se eu faço a mesma coisa para uma área que englobe essa carga tá vou desenhar uma circunferência aqui que está pegando essa carga que está lá no centro e eu tenho várias linhas de campo né penetrando nessa superfície e essas linhas de campo que eu desenhei todas elas penetram nenhuma está saindo tá reparem que nesse caso eu tenho uma carga aqui no centro tá bom no outro caso se eu pegar aqui na situação vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B vamos pegar o caso B aqui se eu desenho uma circunferência nesse ponto que não pega nenhuma carga eu tenho linhas de campo que entram são essas e elas saem do outro lado toda a linha de campo que entrou saiu tá mesma coisa do caso anterior porque não tem nenhuma carga aqui dentro mas se eu é venho aqui né e faço essa essa superfície fechada englobando uma carga eu tenho várias linhas de campo saindo tem essa saindo essa está saindo essa está saindo todas elas estão saindo tá porque ela está englobando uma carga positiva beleza mesma coisa aqui abaixo se eu faço uma área aqui deixa eu mais aqui do caso C né superfície fechada né todas as linhas de campo estão entrando né e todas as linhas de campo que entram apesar de não estar desenhando bem aqui elas saem elas saem aqui dessa área ok porque porque não está englobando nenhuma carga mas se eu faço por exemplo uma área fechada assim né superfície fechada dessa forma tenho várias linhas de campo todas elas saindo aqui pela superfície tá bom reparem que eu tenho duas cargas positivas essa aqui é positiva essa é positiva seria a mesma coisa com as cargas negativas também e aqui na parte de cima se eu fizer uma outra superfície esqueci de comentar fazer aqui em vermelho fica mais fácil de ver se eu fizer uma superfície grande aqui uma área fechada grande né englobando essas duas cargas a gente vai ver que todas as linhas que saem elas entram depois saiu aqui entrou aqui essa daqui saiu aqui entrou aqui tá então porque eu tenho cargas lá dentro é verdade mas eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa de intensidades iguais então o que a gente consegue perceber por essa abordagem é que me parece que esse fluxo do campo elétrico ele é proporcional a carga interna certo se eu tenho se eu tenho alguma carga sendo englobada por essa superfície né eu tenho um fluxo que é a diferença de zero eu tenho linhas de campo só saindo ou só entrando né ou mais linhas de campo entrando do que saindo e vice-versa mas no caso que eu tenho cargas iguais ou nenhuma carga né todas as linhas de campo que saem que entram elas saem e vice-versa também tá então dessa nossa argumentação a gente pode pressupor isso o fluxo do campo elétrico é proporcional a carga tá para saber isso de uma forma mais matemática né a gente pode considerar por exemplo esse caso que eu desenhei o que eu desenhei desenhei aqui um sistema de coordenadas com x y z eu coloquei aqui na origem uma carga aqui tá e o que eu desenhei em volta dela em azul eu desenhei uma superfície fechada tá de forma que aqui para cada ponto da superfície vou pegar um ponto aqui ó eu tenho um vetor da sempre para fora vou botar um da aqui como eu tenho também uma carga pontual eu sei escrever né o valor do campo elétrico para ela tá o campo elétrico uma carga pontual e aqui como eu estou colocando ela na origem é esse campo elétrico ele vai depender do r então ele é como a gente já viu 1 sobre 4π y0 a carga que eu coloquei lá dentro que né é r ao quadrado r chapéu reparem que nesse caso aqui eu tinha escrito antes né aqui ia aparecer o r possível né mas como eu estou falando da situação em que eu tenho reparem que a gente tinha feito isso né o r possível é o r menos r como a minha carga ela está na origem né então esse r linha aqui ele é 0 né é o vetor 0 então eu posso substituir diretamente esse r possível pelo r sem ser possível tá bom isso vai facilitar para a gente olha só então vamos tentar fazer aqui a seguinte é o seguinte cálculo vamos calcular aqui o fluxo do campo elétrico tá em uma superfície fechada tá certo e ver quanto que dá por causa dessa carga pontual então fazendo isso reparem que eu tenho aqui uma integral de superfície então ela é uma integral dupla o campo elétrico é 1 sobre 4 pi y0 carga r ao quadrado r chapéu né e o meu da para essa situação a gente usa coordenadas esféricas reparem que tem um produto escalar aqui né e o meu da para essa situação ele vale r ao quadrado seno de teta d teta d fi tá na direção r chapéu tá certo beleza então essa aqui é o meu elemento da reparem que ele é um vetor o vetor tá aqui ó no r chapéu tudo bem então vou descer aqui pra seguir não vou então eu tô com isso o que que eu posso reparar aqui eu tenho um r quadrado aqui e eu tenho um r quadrado aqui e eu tenho dois vetorezinhos aqui em cima que são os r chapéu lembre-se que r chapéu produto escalar com r chapéu isso dá 1 porque eles são unitários né e eles são eles têm a mesma direção tá bom então esse r chapéu com outro r chapéu aqui vai dar 1 então essa integral fechada de e a gente não colocou os limites aqui reparem o seguinte que eu tô integrando em teta e em fi né então em teta a gente vai de zero a pi e em fi a gente vai de zero a dois pi pra fechar a área tá bom então essa integral de zero a dois pi a outra integral de zero a pi é deixa eu só tirar já as constantes então tirando as constantes um sobre quatro pi y zero sai da minha integral né quem mais que eu tenho de constante e eu tenho um q ali já vou botar ele aqui em cima ó a carga nela é constante e eu fiquei com duas integrais de zero a dois pi zero a pi né de quem de seno de teta de teta de fi tá vamos ver o seguinte como eu não tenho nada que dependa aqui do fi então a integral dele vai dar exatamente o fi que eu substituindo zero vai dar zero que eu substituindo dois pi vai dar dois pi tá bom então essa minha integral ela vai dar em fi vai dar dois pi então vou ter dois pi vezes a carga devido por quatro pi y zero e vai sobrar integral em seno de teta seno de zero a pi seno de teta de teta tá ok bom fácil de ver que o pi corta com pi tenho aqui um esse dois vai cortar com esse quatro né então até agora eu estou ficando com integral de e da vai dar carga dois y zero sobrou a integral do seno ela é menos cosseno cosseno de teta né substituindo aqui eu vou ter é então vai ficar quando eu aplicar o valor em pi vai dar menos cosseno de pi menos menos cosseno de menos cosseno de zero tá cosseno 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 de pi vai dar já viram quanto que ela dá cosseno cosseno de pi vale menos 1 menos 1 com esse 1 vai dar 1 e aqui eu tenho menos com menos vai dar mais cosseno de zero dá 1 então vai dar 1 mais 1 então nessa parte vai dar 2 esse 2 vai cortar com esse 2 certo então a nossa integral aqui de produto escalar dA ela dá carga sobre yz tá reparem que essa integral né ela não depende do tamanho da superfície que eu escolhi ela não depende do raio então o raio foi embora né há algum tempo aqui em cima né bem aqui ó o raio foi embora aqui tá certo então como a área ela cresce com r ao quadrado mais o valor do campo elétrico ele cresce exatamente com r ao quadrado né então a gente tem esse fato tá essa coincidência aqui digamos assim que permite a gente escrever essa expressão aqui ó que na verdade é a lei de Gauss tá a gente vai ver que a gente pode usar isso para resolver alguns problemas tá certo é mas o que que acontece nesse caso aqui eu tive uma carga só né o que vai acontecer se eu tiver ao invés de uma carga né várias cargas eu tenho várias cargas aqui q1 q2 q3 qi né a gente pode usar o princípio da superposição tá pode usar o princípio da superposição e considerar aqui o campo elétrico resultante ele é na verdade a soma o somatório né de igual de 1 igual a n do campo elétrico de cada uma gerado por cada uma dessas cada uma dessas cargas tá então ao fazer isso quando eu calculo aqui o fluxo do campo elétrico total tá é eu vou ter na verdade a contribuição de diferentes fluxos eu posso fazer isso pelo princípio da superposição posso separar o problema a gente já viu isso vou ter diversas integrais de cada um dos campos separadamente integral com dA né é integral dA e a gente viu acabamos de ver né que cada uma delas vai dar 1 sobre y zero a carga certo ou seja essa expressão na verdade vai dar a carga total certo vai dar a carga total que a gente pode chamar de um Q maiúsculo beleza então a gente chega nesse raciocínio né nessa expressão que a integral de superfície de uma superfície fechada que essa bolinha vai significar né dA ela dá na verdade 1 sobre y zero a carga que está compreendida por essa área ok então isso sim de forma mais geral né é a lei de Gauss tá bom é tá ok como que a gente pode trabalhar ainda mais essa lei de Gauss né a gente pode pensar no seguinte a gente pode lembrar lá do teorema da divergência o teorema de Green Green que é mais rápido de escrever o que o teorema de Green diz ele diz que uma integral de superfície fechada é de um vetor pode ser o E aqui né escalar dA eu posso transformar essa integral em uma integral de volume do divergente desse vetor que tá aqui fazendo produto escalar com dA então seria aqui o divergente do campo elétrico escalar ou desculpa melhor não é escalar né isso que é integral de volume detal tá então esse é o teorema de Green né então a gente consegue é usar ele nessa parte né reparem que essa integral aqui ó é exatamente essa beleza do lado direito aqui na carga compreendida né nessa superfície eu posso usar a seguinte relação que essa carga compreendida na superfície se eu imaginar que ela tem uma distribuição de cargas aqui tá ela vai ser uma integral de volume e aí é a vantagem de usar integral tá porque eu vou conseguir ter uma igualdade de uma densidade de cargas integrada nesse volume tá então eu estou integrando a densidade de cargas nesse volume né isso quando eu faço a integral eu tenho a carga total tá que é isso beleza então se a gente iguala as duas coisas eu fico com é na parte direita da integral eu tenho uma integral de volume do divergente do e detal isso vai dar 1 sobre y0 uma integral de volume que é essa da carga inteira tá que é o vezes detal beleza aí vocês podem reparar que a gente tem duas integrais em volume tá ora quando eu tenho duas integrais idênticas né então os integrandos são iguais então a consequência disso é que o divergente do campo elétrico vai dar ρ sobre y0 tá essa igualdade aqui essa relação ela é a lei de Gauss tá também né a gente não saiu dela mas na forma diferencial tá de forma diferencial beleza então a gente pode usar a gente vai ver depois que essa lei de Gauss escrita dessa maneira ela vai ser mais fácil pra gente resolver um tipo de problema enquanto que a lei de Gauss na forma é integral que é essa tá nessa forma aqui ela vai facilitar pra gente resolver um problema que eu por exemplo conheço qual é a distribuição de cargas tá isso vai ficar mais claro pra gente no futuro beleza então daqui a gente tirou duas expressões pra lei de Gauss uma integral e outra aqui embaixo diferencial tudo bem até mais gente foi isso por hoje tchau